Acabamos de chegar aqui na Undurraga E dentre tantas vinícolas que tem no Chile A gente escolheu essa porque ela já tem mais de 134 anos Tem muita história pra contar E aqui é muito bonito, gente Muito bonito mesmo É cheio de rosas Você pode comer as uvas à vontade Eles não tem assim pão durice Tem muitas uvas Tem muito verde, tem muitas flores Tem várias partes muito bonitas pra tirar foto E o vinho é delicioso E pra chegar aqui você pode chegar de transporte público Que eu vou ensinar daqui a pouco Doçinha Gente, é que eles deixam experimentar a uva E a uva é muito docinha Sério, muito boa Experimenta Dá vontade de até deixar o tú Pra ficar experimentando uva Muito boa Mas tem que ir pro tú, né? O moço falando lá e eu aqui Chile Carmener E o Carmener Por condições climáticas Por condições de terreno Se dá muito bem No sul do meu país Valle de Colchaba Se vocês vão para a Viña del Mar Paraíso Esse é o Valle de Casablanca No tour que custa 14 mil pesos Você vai entender Como é que é feito o vinho Quais são os tipos de uva Como é que surgiu a Andorraga Como é que é a história daqui E o legal que o tour é com um guia super bem humorado Ele vai te fazer rir muito Em época de invierno Não há folha Não há cacho Não há nada Como elas podem diferenciar Também se pode Por as placas Se o tour tem nada É a única forma Em invierno não há nada O tour acontece todos os dias E em diferentes horários Porém Você tem que reservar Com no mínimo 24 horas de antecedência E não para por aí O tour passou por vários lugares Dentro da Andorraga Uau Fruta Madeira Carvalho E o vão relacionar Com diferentes aromas Chocolate Vainilla Pimenta Coro Tabaco E o mais incrível Que no tour A gente conhece até o museu Dentro da Andorraga Tem um museu Chamado Rente de la Terra Que tem um acervo Bem parecido Com o museu de arte Pré-colombino Que fica na cidade de Santiago E você não tem que pagar Mais nada Para visitar esse museu O preço já está incluso No valor pago na entrada E ele é magnífico Vale muito a visita E a tão esperada hora Chegou Agora é o momento De degustar Quatro vinhos diferentes Não, a crise A crise Não quero mais A ver Como eu já falava Esse vinho É muito aromático Fresco E no final Você ainda leva Essa tacinha aqui Que vem nessa caixinha Que foi a tacinha Que você fez toda a degustação Você pode levar para a sua casa Eu achei maravilhoso E depois Você ainda pode passar Na loja da Andorraga Para comprar algum produtinho Ou quem sabe Até um dos vinhos Que você degustou Eu vim de transporte público Para não gastar muito E eu vou explicar para vocês Como é que chega Então, eu vim de metrô e ônibus Primeiro passo Metrô Você tem que descer Na estação central Mas como é que você chega Na estação central? É a linha vermelha Uma coisa importante Você precisa ter o BIP Que é um cartãozinho Que custa R$ 1.550 E você precisa botar a passagem Uma observação importante É que se você estiver Com mais de uma pessoa Pode ser um cartão Para todo mundo Só que aí você tem que botar O número de passagens O preço da passagem Depende do horário Que você está pegando o metrô Tem três tipos de horários E três tipos de preços Depois que você pegou o metrô Descendo na estação central Você vai sair pela saída Que tem um shopping Que é o shopping Aralco Eu acho que é isso Se não for isso Eu coloco o nome aqui embaixo Aí nesse shopping Aralco Você vai subir no segundo andar No segundo andar Tem tipo uma rodoviária Nessa rodoviária Tem ônibus para vários lugares Mas você vai pegar o ônibus Na plataforma 75 O ônibus custa R$ 1.000,00 E R$ 200,00 E esse ônibus Vai te levar Na porta da Undurraga É só você pegar esse ônibus E pedir o motorista Para soltar na vinícola A Undurraga É bem fácil Só que o trajeto do ônibus Demora cerca de Uma hora e quarenta É bem demorado Então assim Vá com tempo de antecedência Para você não perder o horário Porque aqui tem horário certinho Para começar o tour E eles não atrasam Se você não quiser se preocupar Com isso De pegar ônibus Pegar metrô Soltar no lugar certo Você pode comprar um pacote Para vir até aqui Só que sai muito mais barato Você vir por conta própria E na hora de ir embora É muito simples Voltar para Santiago É só você sair da vinícola Atravessar a rua E pegar um ônibus Com direção A Autopista Santiago Esse vídeo termina por aqui Mas se as dicas Foram úteis para você Não esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar a sua curtida E qualquer dúvida É só comentar aqui Ou mandar lá No direct do Instagram Combinado? Então um beijo E até a próxima E aí Partiu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho